Música Após a realização da operação férias durante o mês de julho, a Polícia Rodoviária Federal divulga hoje o balanço da operação. E para sabermos detalhes de como os condutores se comportaram nas estradas que cortam o Piauí, nós vamos conversar com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires. Bom dia, superintendente. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Olha, em primeira mão, esses números serão passados aqui no Bom Dia Assembleia, né, desse resultado dessa operação. Num saldo total, como é que foi essa operação durante esse mês de julho? Nós verificamos e graças à operação e o comprometimento de cada policial rodoviário federal, nós tivemos uma redução em todos os nossos índices, né, com relação aos acidentes, né. É uma redução no número de acidentes, uma redução no número de acidentes graves, no número de feridos graves e principalmente, o que é o nosso principal foco, uma redução no número de vítimas fatais. Ano passado tivemos 10 vítimas fatais e esse ano 7, uma redução de 30% no número de mortos. Superintendente, da avaliação aí dessas vítimas durante todo esse mês de julho, foram 7 no total, que tipo de acidentes envolveram essas vítimas? É, ainda temos ainda a principal causa de mortes no trânsito, a questão da motocicleta envolvida. Em vários tipos de acidentes, né, tanto colisão transversal, queda de motocicleta, colisão traseira, acaba sendo ainda a motocicleta a principal causa de acidentes com vítimas fatais aqui no estado. Estamos realizando um trabalho forte esse ano com o objetivo de reduzir essas mortes. Piauí tem um dos maiores índices de letalidade quando se fala em questão de motocicleta do Brasil. E essa fiscalização, esse projeto, esse trabalho voltado para o motociclista, ele já está em prática e acreditamos que até o final do ano nós vamos reduzir consideravelmente essas mortes. Superintendente, como é que foi o comportamento desses condutores durante esse período de férias que podemos aqui avaliar, vamos dizer assim, em relação à velocidade? Nós verificamos que há um melhor comportamento por parte do cidadão. A gente fala que tem duas situações acontecendo. Uma, boa parte da população, ela está se conscientizando da importância de seguir as normas de trânsito para a sua própria segurança e para a segurança dos demais usuários. Mas uma outra parte realmente é em consequência da fiscalização mais rigorosa que está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A gente verifica então, dessa forma, o melhor comportamento por parte do cidadão. Em relação à alcoholemia? Nós realizamos, aumentamos consideravelmente os testes realizados, 160% a mais. Saiu de em torno 2.600 testes para quase 7 mil testes realizados. Graças ao novo equipamento que nós estamos utilizando, que ele faz aquele teste passivo, facilitando a triagem dos condutores e aumentando o potencial de fiscalização da PRF. Apesar desse aumento considerável, nós verificamos que o número de pessoas que foram detidas por embriaguez reduziu. Isso também demonstra o melhor comportamento por parte do condutor piauiense. E quando a gente fala de normas de segurança, elas foram seguidas da melhor forma também durante esse período de férias? É muito importante o comportamento de cada condutor. A consciência de cada condutor e de pessoa que está sendo conduzida dentro do veículo na questão da utilização do cinto. Ele é fundamental para um resultado melhor, para a redução dos acidentes e das mortes. Então, a gente percebe que realmente esse condutor está ficando mais consciente. E dentro de uma viagem, o que é muito importante é evitar beber e dirigir, o excesso de velocidade, usar o cinto de segurança. No caso dos motociclistas, a questão da utilização do capacete. Então, são atitudes importantes que salvam a vida, caso não seja possível evitar um acidente. É, superintendente, é importante ressaltar que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, ele é feito de forma diária. Não é só em períodos longos de feriados, vamos dizer assim. Como é que a PRF vem atuando, então, principalmente para o controle, vamos dizer, maior e a fiscalização maior nas estradas que cortam o Piauí? Desde o início da nossa gestão, a gente está investindo em novos equipamentos, viaturas. Esses etilômetros novos aumentam a nossa capacidade de fiscalização. Nós estamos também realizando o patrulhamento conforme dados estatísticos. Então, está sendo feito todo um levantamento, um estudo aprofundado das principais causas do acidente, dos tipos de veículos que se envolvem em acidentes. Então, parcerias têm sido importantes com outras instituições para que a gente amplie essa fiscalização, não só na rodovia federal, mas também dentro das cidades, onde muitas vezes a atitude do cidadão errada, ele leva para a rodovia federal e isso faz com que os acidentes ocorram. Então, todo esse trabalho está sendo realizado, mudando toda a nossa filosofia de fiscalização, fazendo com que a fiscalização se torne mais intensa. A população perceba essa intensificação da fiscalização e, dessa forma, a gente consiga reduzir o número de acidentes e mortes nas rodovias federais. Isso também vale para a questão do combate à criminalidade, a questão de prevenir o tráfico de drogas, o tráfico de armas, que muitas das nossas rodovias federais são utilizadas como rota para chegar aos grandes centros. Ok, então a gente agradece a participação do superintendente da Polícia Rodoviária, do Piauí, o Stênio Pires. Muito obrigada, superintendente. Um bom dia. Nós que agradecemos. Obrigado. 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 Obrigado.